Música Quer ganhar 400 reais e cartões do Google Play da melhor forma possível jogando? Então confira os jogos que te dão prêmios desse mês Serão 100 reais para o vencedor de cada jogo e gift cards para os que ficarem entre os 10 primeiros Está esperando o que? Primeiro o link na descrição Música Fala galera aqui é Deus, eu sou o Oliveira e sim cara Hoje eu trago um vídeo pra vocês de um gamepad que está chegando Que irá revolucionar totalmente a forma de se jogar no celular Com esse gamepad você vai conseguir jogar o FIFA Mobile Vai conseguir jogar o PES 2017 e 2018 que vai atualizar Você vai conseguir jogar até Venglory com ele e qualquer tipo de jogo MMORPG Na verdade esse gamepad você vai conseguir jogar 99% dos jogos que existem para celular Aí Adem, então apresenta logo esse gamepad aí véi O gamepad que nós vamos falar sobre ele hoje é o GameSir F1 cara Sim cara, quando eu vi esse gamepad no site da GameSir Meu, eu fiquei apaixonado por quê? Porque ele vai resolver todos os nossos problemas quando se trata de jogar jogos no celular Porque ele vai ser compatível com a maioria dos aparelhos e não vai precisar de bateria e nem nada Sim, vai estar passando algumas imagens aí para vocês e eu vou explicar por que esse gamepad vai ser fodástico Primeiramente, ele não irá precisar de bateria Por que cara? Ele vai ter um analógico que você vai poder guiar qualquer jogo Eu não sei se vocês já repararam que a maioria dos jogos tem um analógico para você movimentar Mas não tem como você jogar com o gamepad Tanto Venglory, como FIFA, como PES tem um gamepad Mas não tem como você jogar porque tem vários botões do lado aqui direito Mas como esse gamepad você vai colocar o seu celular dentro dele e vai encaixar um analógico Vai ter como você movimentar o seu personagem para onde você quiser E usar os botões aqui de touch mesmo como se fosse um gamepad E o mais legal de tudo é que você vai poder segurar o seu celular com uma pegada mesmo de gamepad Caso você não queira jogar com o analógico ou o jogo não tenha um analógico Você pode tirar esse analógico e continuar jogando também com o estilo de gamepad Com a pegada de gamepad no seu celular É muito interessante Cara, a Gamesum pensou muito bem quando eles criaram esse gamepad Porque ele vai resolver o problema de todo mundo na questão que gosta de jogar um MMORPG Ou também aquele futebol que não é compatível Do League Soccer, vai ser foda demais Aí AD, mas onde que eu compro esse gamepad foda? Galera, o Gamesum F1 já pode ser comprado Vou deixar o link pra você na descrição Já tem a pré-ordem e a Gamesum também tá mandando um pra mim Quando chegar eu vou trazer pra vocês Eles fizeram até um cupom também, parece? É isso mesmo, eles fizeram um cupom aí com o nome AD Se você comprar com o nome aqui do canal Você vai ganhar 10% de desconto pra você comprar na pré-ordem Então você pode comprar e correr e comprar Uma pena que eu acho que só tem como você comprar com Paypal ainda Mas eu acho que em breve vai ter em outros sites pra vocês comprarem Eu aviso pra vocês aqui Lembrando que eu não estou fazendo esse vídeo por propaganda não, cara E sim porque eu sei que vai revolucionar mesmo É uma coisa também que eu trago pra vocês Porque eu vi que vocês estão precisando disso Até eu preciso Eu quero jogar The League Soccer Eu quero jogar PES Eu quero jogar FIFA Eu quero jogar Vinglory E não tinha como E com esse gamepad vai ter como você jogar MMORPG Porque eu falei com vocês Tem um analógico aqui do lado esquerdo E do lado direito você vai continuar tocando nos botões da tela E caso você também não queira jogar com analógico Você pode retirar esse analógico e continuar jogando também com uma pegada de gamepad Isso vai ser muito interessante Eu não vejo a hora do meu chegar porque agora sim nós vamos ter um gamepad foda Que não precisa de bateria e vai dar pra jogar 99% dos jogos O link pra vocês comprarem tá na descrição caso vocês queiram comprar E use o cupom AD pra vocês ter 10% de desconto ainda, meu Então, galera, esse foi o nosso vídeo pra apresentar a vocês o gamepad F1 Quando ele chegar vai ter review aqui no canal O meu já tá vindo, já tá a caminho Vai ter review aqui que vai ser top demais jogar qualquer jogo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu gostei demais, eu quero que vocês comentem também O que vocês acharam desse gamepad Se vocês vão comprar, se vocês gostaram da ideia Vocês comentem aí embaixo, belezinha? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve aí pra não perder a novidade E quando esse gamepad chegar Vai ter gameplay dele aqui, vai ter review também Então se inscreve no canal e deixa o like aí Meu nome é Deus, eu sou Oliveira Vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Até a próxima Eu fui!